e fala pessoal tamo aí de volta fazendo mais um vídeo aí para vocês de algumas capturas agora no mês de maio e junho finalzinho do mês de maio comecinho de junho tá aí a primeira é uma tubuna chegou recentemente recentemente na isca pelo jeito a isca de dois litros tá aí e agora uma segunda captura e outra tubuna saís que de dois litros e meio se eu não me engano tá bem próxima da captura anterior e já estão fazendo a serinha lá inspecionando a isca tal marrei com arame lá deu para ver que tinha os bichos me roubando as iscas aí mais uma tubuna essa daí já tá bem forte ela já já fizeram canudo movimentação muito boa e são maravilhosas muito bonitas e arrumar uma tubuna chegando com cera no pé não sei se vai entrar agora lá ó a serinha e com certeza vindo da da do enxame mãe mãe né e nós tem esse contato do da caixa filha com a caixa mãe durante um período aí tem alguns zangões eu tentei filmar eles mas não focou a câmera ficou muito bom não é isso eu já peguei três tubuna eu tô pegando nesse mesmo local e só pega o tubuna nessa árvore e essa outra aí deixa eu lembrar mais uma tubuna e também tá também bem pouquinho abelha tá então chegando agora tá dando uma examinada na uma isca para ver se se vão enxamear ou não né mas tá aí registrei e vamos ver a próxima aqui e essa outra aí uma isca de 2,25 litros essa é uma mqa uma mandaça e mqa e essa é a segunda captura na no mesmo lugar mesma árvore e também tá chegou recentemente também fraquinha e poucas abelhas e quando eu cheguei eu vi algumas entrando depois que eu comecei a filmar elas elas se afastaram com o comportamento normal delas e aí deu para filmar agora mais ou menos ela e aí que beleza a maravilha e já tá bem frio da capturando ainda e as abelhas ainda e aí olha lá e aí e aí e agora tem outra captura essa outra tubuna essa isca tá muito forte eu já até trouxe ela no mesmo dia trouxe ela embora eu tinha esquecido dessa isca fui lá viu ver as isca encontrei ela perdida lá tá aí ó a isca estava lotada muito pesada muita abelha é muito linda é isso aí e aí e aí